Eu, a Hagatha, o Kinger e a Gengel vamos sobreviver em um bloco! Então nós temos que aumentar a nossa ilha e também construir o castelo do Kinger, porque ele é o rei! Mas será que nós vamos conseguir? Porque se nós cairmos, talvez nós não iremos voltar mais! Pois então agora todos cuidado para não cair em um bloco, tá bom? Você ficou maluco, Kinger? Eu sou o rei, eu decido se eu quero pular ou não? Tá bom, tá bom, olha só, parou galera, parou de tentar se bater! Olha, o nosso grande objetivo aqui é tentar sobreviver em apenas um bloco! Então, vamos começar a quebrar aqui, né? E onde a gente vai ficar? Ó, um, dois, três e... Boa! Ó, funcionou! Eu tô com o bloco aqui, ó, tá vendo? Boa! Meu Deus! Tá bom, então agora, então agora galera, nós temos um objetivo! Vamos pegando aqui todos os blocos! Tá bom! E ó, Kinger, eu te ordeno a pegar todos os blocos! Eu que sou o rei, e eu vou pegar os blocos porque eu quero! Ah, ok! Então galera, o Kinger vai pegando os blocos, ele vai entregando pra gente! E a nossa função é ir aumentando a ilha! E aí sim nós vamos construir um circo digital! Não, eu não gosto mais do circo! Não, 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 não! Como não, um circo? Vocês não querem construir um circo? Como assim? Não será um circo que vamos construir! Hoje faremos um castelo para o seu rei! É, mas é um circo ruim! Não querem fazer a gente sofrer lá! Ai, tá bom, tá bom! Olha, então tá bom! Vamos construir agora o castelo do Kinger! Ótimo, maravilha! Arranja um espaço que eu já vou conseguir coisas para vocês! Isso aí, ó! E Kinger vai pegando os blocos, vai entregando pra galera aí! Eu tô aumentando aqui os lados! Ok! Peguei quase tudo, foi mal! Agora deixa eu... Eu não peguei nada! Ai, pega aqui, Kinger! Pega aqui, ó! Joguei aí no seu pé! Pronto! Por que você tá chorando ainda? Mas eu tropei os blocos pra você, Gengo! A minha máscara! Ah, tá! Ah, sobre essa máscara? Ah, eu daqui a pouco eu te ajudo, tá bom? Olha, uma galinha parada no nosso reino! Ah, bacana, hein! Ó, consegui bater no Kinger, será? O quê? Não! Não! Ai! O que é isso? Oh! Pode bater em mim! Vem cá, vem cá! Eu sou o Zor, hein! Vem cá, vem cá! Batei em mim! Para! Ai, ó! Cô, Kinger! Bata! Tom no speed! Ah, tá bom! Tá bom! Ah! Tá vendo? Ai, a Gengo é minha migona! Ela bateu em você, Kinger! É, mas para bater nela nem precisa de tanto, né? É só assoprar, porque uma fitinha, ó! Ah! Viu? É mesmo! Rapaz! Tá bom! Mas olha, galera! Ô, Kinger, vai pegando mais bloco aí, que nós precisamos muitos, muito, muito bloco para construir o nosso castelo e começar as paredes, ok? Ah, eu consegui alguns blocos aqui, ó! Ok, dá para fazer com parede de terra ou de terra. E pode usar isso para fazer o castelo. Uou! Legal! É interessante, né? Gostei, hein! Gostei! Uou! Mas isso aqui ia ser legal para usar como base também, que isso aqui é bloco de castelo inflável! Que legal! E vai dar para pular? Vai ser um pula-pula! É proibido pular no meu reino! Ai, tá bom, Kinger, olha só! Vamos lá, galera, eu vou aqui, eu vou fazer aqui a fachada e logo, logo eu dou bloco para vocês construírem, ok? Calma! Ok! Deixa eu fazer aqui, aí aqui, chega aqui... E aí, como que tá ficando? Como que vocês acham, hein? Ô, ô, eita! Ah, tá ficando bonito! Ah, tá, eu já ia falar, o que que foi, Ganger? Eu já ia falar assim, o que que foi? Eu achei que ia falar que tava ficando feio! Eu também! Eu também não sei... Por que que você ainda tá chorando, Gangle? O que que é nome da bloco bonito? Eu joguei... Ah, bloco bonito? Não se preocupe, eu vou dar um jeito de arrancar um pedaço da raga, tá? Raga tá... Não, 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 não! O que que é bloco bonito? O Kinger chamou a raga de bonito? Eu vou ter que usar isso! Ué, você é que não é! Não, 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 não! É, pera aí, pera aí, aqui, ó! Aqui, aqui! Eu ia, aqui, ó! Ele já ia estragar o castelo, hein, ó! Ah, então vai isso também, pra usar! Olha, galera, ó, agora que nós já estamos fazendo isso aqui, ó, eu vou só fazer uma incrementação aqui, calma aí, raga! Não estrague tudo! Calma! A raga tá só tá me atrapalhando aqui! A raga tá, o que que ela tá fazendo? Ela tá passando na minha frente! Não pedindo, não, você tá me olhando e passando na minha frente! Ué, minha vó, eu vou te pedir bloco! Boa! Existe boca, seu rei, forma aqui, você pode falar! Olha só, a Gengel, ela é esperta, olha só o que ela colocou aqui! Que boa hora! O que que eu faço, seu rei? Oh, maravilha! Isso daqui pode ser usado para prender os malfeitores! O que que eu faço no chão? O que que você coloca no chão? Ah, pode colocar bloco branco! Isso aí, esse bloco inflável branco, que na verdade é um castelo inflável, né, galera? Nós precisamos de coisas pra fazer a gente pular! Nada de pular no meu reino não é permitido! Eu não vou cuidar do meu reino! Eu não vou cuidar do meu reino! Eu não vou cuidar do branco, mas é outra cor! Ah, tá bom! Se você tiver outras cores, você pode usar! Ia ser legal, o azul! Tomem cuidado com o castelo inflável, hein! E oi? Por que vocês não disseram que queria azul? É porque você entregou só esses aí! E eu preciso de mais bloco branco, Kinger! Olha, toma aqui o azul que você queria! Hagata, faz o... Pega aqui, faz o chão! E toma mais isso de cá! Opa, beleza! Vou precisar disso aqui mesmo! Valeu, Kinger! Espera, faltou esse daqui também, ó! Ah, que tá caindo! Pô, pô! Você tá... Peraí, ô, que... Ô, Gengo! Ô, Gengo, você tá dando risada ou tá chorando? Eu quero rir! Eu pensei que ela ia dizer sim! É, eu também! E a pessoa, se ela responde sim, aí eu não ia entender nada da Gengo, galera! Isso é incrível! Tá bom! Meu Deus, alguém para, Gengo! Ela tá caindo toda essa... Tá a hora, hein! Gengo, calma! Eu tô calma! Isso, olha só! Não dá muito, não! É, na verdade, você não tá tão calma assim, não, né? Convenhamos, né? Onde fez essa galinha? Eu tive uma ideia! O que foi? Eu vou derrubar a galinha! Olha só! Se eu jogar as coisas no pula-pula, ele acaba quicando, ó! É, meu! Que da hora! Pum, pum, pum! Ai, olha o King! O King, até que ele é engraçadinho, né, galera? Não! Ai, eu tô colocando tudo errado! Ok! Ah, olha só! A Haggata tá colocando tudo errado, hein, ô, King! No seu reino! O que? Não! Já consertei, já consertei! Punição! 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 Eu sou seu rei! E você está estragando o meu reinado! É isso aí! Uou! Bombada! Olha só, tomei cuidado pra nada de pular aqui. O castelo, ele tá extra inflável. Ele tá literalmente jogando a gente pra cima, galera. É, tá mesmo. Nada de pular no meu reino, eu já falei. Ah, tá bom. Olha, Haggata, já fiz as paredes, agora você tem a fusão de... Subir as paredes. Tá bom! Eu botei alguns blocos dentro do baú, tá bom? Como a gente vai entrar nas torres? Ah, é a torre só de decoração. Ô, Gengo, relaxa. Não, não é! A gente tem que entrar! Olha, calma lá, tá bom? Aqui, eu vou... Aqui na palha de trás, eu vou colocar aquela redezinha que você colocou na frente. Alguém, Gengo? Tá bom! Você coloca aí, ok? Eu e a Haggata estamos fazendo aqui, muito bonito, o castelo inflável do Kinger. Kinger, tem mais bloco branco aí? Eu deixei um monte no baú e ainda peguei esse aqui. Ah, eu tenho um baú! Uh, deixa eu pegar mais! Tá no baú! Ó, boa! Ô, Kinger, você já pegou todos os blocos. O que você tá fazendo aí, enrolando, hein? Eu tô fazendo meu trabalho morrendo e sempre que trabalhar para mostrar para ser súdito, então isso aqui é prestável. Ah, ok, ok. Enquanto isso, eu, a Haggata e a Gengo estamos trabalhando duro, né não, galera? Isso aí! Ah, é... Ah, tá. Ah, tá, eu já ia perguntar. Eu também tô confuso. Eu já ia perguntar. Você concordou, Hulk? Tá bom, Haggata? É difícil entender ela. É, é completamente difícil entender a Gengo, galera. Eu... Mas veja o lado bom. Ah, eu sou seu rei, veja você o lado bom. E me conte. Estou mandando. Hum... Ok, o Kinger é meio doido às vezes, né? Ele é. Acho que o Peixe, Peixe! O quê? Se ele é meio doido, eu acho que ele é completamente doido. Ele é maluco. O Peixe tem as cores perfeitas para o meu reino. Olha o que tem agora para o meu casaco. Não gostei. Vou jogar fora. Aham. Porra, Haggata. Olha só. Parece que o nosso casaco está quase pronto, galera. O que vocês estão achando até agora, hein? Eu achei ele muito legal. O meu castelo. O que tem que entrar nas torres? Hã? Entra nas torres. Não, não precisa entrar nas torres, não. O Gengo, relaxa. Olha. É, exatamente. O que? O que você está pulando? Eu estou pulando. Por quê? Não pode pular numa rede. Eu falei isso mil vezes. E por que a gente está fazendo então castelo em Flávio? É mesmo, hein? Porque é meu castelo. Eu que mato. Ok, ok. O King, ele é meio doidão, né? Todo mundo já conhece a peça, né, galera? Todo mundo já conhece ele, né? Ele é maluco. É, ele é muito doido. Ok? Então agora, olha só o que está ficando, hein? Ficou bacana, não ficou? Hã? Ficou muito legal. Olha só. E aí, King, você vai vir pular com a gente? Olha só que bacana. Ficou o castelo. Espera, estou vendo se a peira consegue se multiplicar. Multiplica a peira. Ai, eu coloquei. Minha peira. O que foi isso, Gengo? Por que você fez isso com o King? Minha maluco. Você jogou minha peira. Minha peira. E tem uma coisa que a Gengo fez de bom até agora. É meu, é meu, é meu, é meu. Vem cá, eu estou fazendo escravo. É meu palito, é meu palito, é meu palito, é meu palito. Ah, o King, eu acho que não dá, né? Olha só, galera. Eu acho que nós conseguimos terminar aqui. O castelo. Olha só, ficou bonito. Nossa, ficou muito legal. Ficou legal, hein? Ficou da hora. Muito bom. Gengo, vem aqui do lado de fora como é que ficou. Eu estou vendo. Não, vem aqui bem de frente, o Speed corrompou o outro palito. É, Gengo, vem cá. Olha só. Oh, ficou muito maneiro. O renda é meu. Meu. Oh, meu, 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 meu. King, eu, hein, cara? Eu sou o rei. E vocês não podem usar picareta daí para quebrar, porque eu estou mandando vocês, não. Não precisaria de picareta. É Castelo e Flávio, cara, quebra na mão. Oh. Entendi. Ai. Deixa o seu rei entrar, eu estou ordenando. Até mais, tá, King? Olha só, galera. Nós vamos aqui se divertir, né não? Nada de pular. Isso aqui. Não pode pular no meu rei. Pular no nosso castelo. Vambora, galera. Vamos pular no castelo. Oh, oh. Ai, King, quero mais. Ai, King, é. É. Não pode pular no meu castelo. Eu vou fazer uma revolução. Castelo. Vocês vão ver. Ah, revolução de uma pessoa só. Eu vou jogar maçã. Ah, ok. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E mandem aí nos comentários o nosso incrível castelo inflável. Ficou bonito ou não? Ok? Então é isso. Até a próxima. Tchau. Uhul.